Canal Gerson Oliveira apresenta Multímetro Digital DT830B Assista o vídeo até o final Deixa um joinha, obrigado pela atenção Estamos aqui gravando o vídeo mais uma vez A série Multímetro Digitais Sendo um odisseiro dos grandes vídeos Então aqui eu já conectei o cabo vermelho O cabo preto no comum Esse aqui é para 10 amperes Ou seja, para medir o negócio de corrente No próximo vídeo eu estarei explicando isso aí Esse aqui é para teste de transito NPNPNP E o revampo é igual ao outro Isso aqui é um pouco diferente Porque a voltagem vai de 200 Os outros é 750 Os outros eram 500 E o de ontem era 600 Se que vai ser até 750 É um multímetro simples Da marca DT830BGC Um multímetro bem simplesinho E a corrente contínua vai de 200 A 1000 Mil volts 200 volts A 1000 volts De corrente contínua A resistência vai de 200 A 2000 Kilo-onso Enquanto que o outro Multimente chegar até Mega-onso Aqui teste de continuidade Aqui teste também Do diodo Os 10 amperes Que nem eu falei Para poder testar E aqui é negócio de amperagem Que vai de 200 A 2000 miliamperes Então A bateria dele de 9 volts Vou mostrar aqui para vocês Bem rápido Ele tem um fuzil interno ali Para proteção De sobrecarga Esse tipo de coisa Então nós vamos fazer Um teste aqui bem rápido Vamos pôr na escala De corrente contínua 20 volts Mas nós vamos testar Uma pilha E depois Uma bateria Para poder Assim encerrar Essa série De Multímetros digitais Como eu já coloquei Os cabos Você vai aqui Está dando 1,32 Vocês estão vendo Um volt e 32 E agora também Eu vou testar A bateria Colocá-la de pé Para vocês verem Bem melhor Está dando 12 12 volts 12.70 volts 71 70 Então Fica assim Explicado Para vocês Agora Se vocês for medir 127 volts Num multímetro Que nem isso aqui Você pode colocar Na escala de 200 Agora Se vocês não sabe A voltagem Da corrente alternada Você se põe 750 Porque não tem Problema nenhum Os cabos Nessas mesmas Ligações aqui Agora Quando Se for Corrente Medir amperagem Aí sim Já é diferente É um aqui E outro aqui É isso aí No próximo vídeo A gente está explicando melhor Então Um multímetro Muito simples Também quero agradecer Toda a atenção E gentileza De vocês Quero que vocês Assistam o vídeo Deem um like Deixem nos comentários Se tiver alguma dúvida Algumas sugestões E mais informações Vocês se encontram No canal GersonLiveira Blog.com Então Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser Eu peço Vocês que curtem o vídeo Acesse o vídeo Dando uma força No canal Muito obrigado Até mais